Mas o cliente hoje, ele quebrou o usuário final, que era a pessoa que estava realmente usando isso, o termo banda larga em quatro grandes quesitos, que são aquilo que para ele é importante. O primeiro, velocidade. E talvez este, velocidade e até com uma subquebra chamada de capacidade. Velocidade e capacidade, onde as pessoas vão, há não tanto tempo atrás, nós ligávamos uma escola com dois megabits por segundo, e a gente dizia que ela estava conectada. Hoje, a gente sabe que, por exemplo, você precisa de velocidades cada vez maiores para as aplicações. Essa conversa que a gente está tendo aqui deve estar consumindo de três a quatro megabits por segundo. Em outras plataformas, isso pode até dobrar o consumo de dados. E a realidade de fazer isso no dia a dia ficou mais clara o binômio velocidade e capacidade. Vou te falar por mim. Até peguei um número aqui que eu falei, pô, legal, pelo menos eu estou na média. 60% das pessoas aqui no Brasil tinham pelo menos, no mínimo, três pessoas conectadas simultaneamente na internet. Cara, isso é uma coisa que eu tirei por mim. Eu tenho uma conexão aqui super bacana, vou falar que é o provedor, mas quando eu tinha um evento muito importante, igual esse que a gente está tendo aqui, eu abri a porta e gritava, gente, desliga a Netflix, bota a aula no telefone, porque esse aqui não pode dar errado. Então, entender que aquela conexão passa a pedir uma capacidade maior, porque aquele serviço tem sido dividido por muito mais pessoas dentro da mesma família. Até pior, por muito mais dispositivos, porque hoje você tem pelo menos, 60% tinham pelo menos três pessoas acessando simultaneamente. Eu consigo ver claramente, eu trabalhando meu filho numa aula, minha filha na outra, parecida ainda com a tua casa, e talvez a minha esposa, quem sabe, como uma quarta, mas fora os nossos dispositivos conectados, fora tudo na casa da gente que está usando a internet de alguma maneira, que são muitos dispositivos, e passam a ser concorrentes. Então, esse binômio é um aumento de velocidade, que com o aumento da velocidade, você, na verdade, significa capacidade. Uma velocidade maior só significa que você entrega mais megabits naquele mesmo segundo, então você aumenta a capacidade de pessoas atendendo, e as pessoas entenderam isso como um grande atributo da banda larga. Isso tem um impacto grande, porque deve levar a uma discussão sobre o que é banda larga. O que significa banda larga? Talvez banda larga para o uso do auxiliar, primeiro, dois megabits de luz, a gente já sabe que não é banda larga, mas talvez para ideias mínimas do que seja uma banda larga, que vão ter conceitos diferentes. O que é a banda larga para uma escola vai ter um número, o que vai ser para um escritório vai ter outro, para uma residência vai ser outro, mas as pessoas começam a ver valor nisso. Tá, banda larga, mas quanto de banda larga? A segundo critério, que ficou muito claro e as pessoas pediram melhor, clamaram que é algo que impacta diretamente a vida delas, é a questão da estabilidade do serviço. É uma banda larga, vírgula, confiável. É uma banda larga que funciona, porque tudo bem, que legal, quando eu rodo um teste de velocidade, ela está rápida. Até quando eu vi o Netflix estava rápido, quando eu estava naquela reunião crítica, travou, parou. Ou em determinados horários do dia, a gente vê que o tráfego realmente é mais pesado e que determinadas conversas ficaram difíceis de acontecer, porque a demanda, o volume de tráfego, esbarrava na estabilidade. Então, isso passou a ser um segundo critério para as pessoas. Velocidade e estabilidade. E o terceiro critério, que aí eu acho que foi onde a cabeça das pessoas mais transformou, eu não ouvia ninguém falando disso há dois anos atrás. E a gente ouviu muito as pessoas dizendo isso, clamando por uma internet mais rápida, estável e segura. Em dois anos para cá, sem sombra de dúvida, você viu que acelerou e aumentou exponencialmente a consciência do usuário sobre a importância da segurança da banda larga. Desde como ela é provida do dispositivo, da aplicação que ele está, aquela sensação do que ele está fazendo é seguro. Porque durante a pandemia nós usamos plataformas de colaboração que em algum momento não foram exatamente seguras, ou porque a gente viu uma massificação de determinadas aplicações e serviços que não eram comuns antes, por exemplo, no setor financeiro. A transformação que o PIX teve para o país foi uma coisa fantástica. Mas talvez a falta de conhecimento específico sobre isso levou a determinadas fragilidades ou uma percepção de falta de segurança. A própria segurança propriamente dita, quantos ataques durante a pandemia nós presenciamos que interrompeu setores inteiros, um país, uma área de saúde, área bancária, áreas diversas. Então, isso virou um terceiro quesito para as pessoas. Inclusive ao fato de que elas apontam, que é uma questão que a pesquisa perguntou, que eu achei que foi a mais interessante, que era, você está disposto a pagar mais por uma banda larga mais rápida, mais estável e mais segura? E as pessoas, sim. Sim. E eu honestamente acho que alguns anos atrás a resposta seria não. Talvez a busca era muito mais por eu quero uma conexão qualquer que seja gratuita ou mais barata para algo que mudou o mindset de realmente entender isso como uma ferramenta fundamental e que tem impacto no aspecto econômico de desenvolvimento pessoal e, portanto, a pessoa está disposta a gastar mais com isso. E o quarto quesito é algo que também salta quando você pergunta às pessoas, que é a questão da cobertura. E quando você fala de cobertura, eu pego pelo menos duas dimensões quando você fala cobertura. Primeiro, uma consciência de que a cobertura deve ser universal, que acesso à internet tem que ser encarado como um serviço essencial, no sentido de estar disponível para todos, como um fator de educação, como um fator de cidadania. E a grande maioria dos respondentes falaram sim, tem que estar disponível para todos, independente da sua posição geográfica, no lugar do país ou do planeta onde você está. E a gente sabe que em muitos lugares do Brasil ainda não existe uma cobertura apropriada, independente da sua posição econômica. Então, a gente olha que isso ressalta dois aspectos. O primeiro, alavancar mais a questão da cobertura do caminho que a gente tem. Hoje a gente tem as operadoras buscando até obrigações para cobrir toda a população. Mas também um papel do setor público e corrigir talvez as distorções onde o setor público, o setor privado não pode atingir. É um golpe que님이 esquecimentos de desigualdade